A sua barriga fica dura do nada? Se você tá gestante, é importante né, que a sua barriga fique dura na gestação sobre esse assunto. Se a sua barriga fica dura estando gestante, fica aqui nesse vídeo que a gente vai conversar sobre quando que isso é normal, por que que isso acontece e também quando que você deve se preocupar, quais são os sinais de alerta pra você ficar de olho. Se você não me conhece ainda, eu sou a Bettina Foscarini, eu sou idealizadora aqui desse espaço da escola materna em que a gente conversa sobre gestação saudável e sobre preparação pro parto. E hoje então, eu tenho um convite especial pra te fazer, um convite gratuito, que pra você não custa nada, mas que pra mim, nossa, eu vou ficar tão feliz se você clicar nesse botãozinho ali de se inscrever no canal, é de graça, você também pode ali clicar no balango dango das notificações e dessa forma você recebe uma notificação sempre que tem vídeo novo pra não ficar de fora. E também já clica no gostei ali, que assim o YouTube entende que o vídeo é relevante e mostra pra mais gestantes por aí. Vai lá, clica que é de graça, confio em você. Pra eu te explicar o que que acontece pra barriga ficar dura, eu vou utilizar aqui uma bexiga, um balão, que você possa entender como se isso aqui fosse uma analogia ao seu útero. O que que acontece? Quando você não tá grávida, eu, Bettina, não tô grávida, Então, o meu útero tem o tamanho da minha mão fechada. O seu útero tem esse tamanho aqui durante um momento sem estar grávida. E quando você tem o seu positivo, o seu bebezinho começa a crescer, ele vai, aos poucos, aumentando o tamanho da mão e vai se expandindo. Acontece que o seu útero, ele é formado por músculo. E o músculo, assim como qualquer outro tipo do corpo, ele tem uma capacidade de se alongar. Sabe quando você tenta fazer aquele movimento, assim, de esticar os braços ou de tentar encostar a mão no pé com o joelho esticado? Então, você tá usufruindo do alongamento muscular. E o útero também se alonga. Ele tem esse movimento de se esticar pra acomodar o bebê. Acontece que, quando o músculo vai alongando, é normal que ele faça alguns espasmos musculares. Então, o próprio crescimento do bebê pode gerar espasmos musculares que geram uma contração uterina. Então, o útero é um músculo que consegue se alongar e, de vez em quando, ele tem espasmos musculares. Por quê? Porque músculos têm espasmos musculares. E a forma do útero de demonstrar o seu espasmo muscular é se contraindo. Porque músculos também contraem. Então, quando eu faço aqui, ó, o movimento do meu bíceps, o meu músculo aqui do braço tá se contraindo. Quando o útero tá se contraindo, ele faz o movimento, ó, de se abraçar, assim, de se compactar. Em alguns momentos, seja porque o útero se esticou demais, seja porque o seu bebezinho se mexeu, às vezes ele se mexe, dá uma cotovelada, né, no seu útero, tudo isso pode disparar no seu útero uma contração uterina. E quando o seu útero, seja por um movimento do bebê ou um espasmo pelo crescimento, por qualquer uma dessas circunstâncias, se ele disparar uma contração, você vai olhar, vai notar que a sua barriga ficou dura. Por quê? Porque o útero, que é essa estrutura aqui, que tava relaxado, é músculo, tava relaxado, tava se alongando, do nada, ele se contrai. E quando ele se contrai, ele compacta. Parece que fica tudo no mesmo lugar, né? Isso é uma contração. Então, por mais que a gente esteja muito acostumada e muito remetendo que a gente só tem contração uterina quando tá no trabalho de parto, ou quando é uma contração de treinamento, que dói, não, nem sempre. A barriga dura também é um sinal de contração que acontece numa intensidade muito menor do que uma contração de treinamento, do que uma contração de parto mesmo, do que, de fato, essa que é um espasmo pelo movimento do bebê, ou um espasmo até pelo próprio crescimento. Tá se alongando tanto que, às vezes, se cresce numa velocidade muito rápida, pode gerar, pode disparar uma contração do útero que deixa a barriga dura. Então, é muito comum que você, às vezes, nem sinta dor, só note fisicamente, parece que a sua barriga ficou dura ali, ficou tudo acumulado no mesmo lugar. Também é comum que você possa ter a barriga dura quando você tá com o intestino cheio. Então, mulheres que ficam com problemas de constipação, né, não estão conseguindo fazer o cocô, tudo isso pode fazer também que esses estímulos externos que vão gerando mecanicamente, sabe, fisicamente no seu útero, isso também pode gerar uma certa aflição ali na estrutura e vir a disparar uma contração que deixa a barriga dura. Certo? Então, isso, inclusive, é um sinal que a gente da saúde percebe que você tá tendo contração ou não. Então, é normal. É normal sentir isso, não precisa ter medo, geralmente não dói, e se doer, pode ser uma contração de treinamento e não necessariamente uma contração de espasmo. Essa é uma das formas da gente ir conseguindo entender, né, separando as coisas. Quando que você vai se preocupar se é normal ou se não é normal a contração que deixa a barriga dura? Se você tem risco de parto prematuro. Por quê? Porque se a barriga dura fica por causa de uma contração, e contração do útero é o mesmo processo, por mais que a intensidade seja diferente, mas ela também acontece do mesmo jeito quando a gente tá em treinamento ou tá numa contração efetiva, essa contração, pra quem tem risco de parto prematuro, mesmo sendo muito pequena, pode vir a trazer aí um desfecho negativo. Então, a não ser que você esteja numa condição que você tá aí com o colo do útero incompetente, tá aí com risco, né, tá com indicação de repouso, então, nesse caso, a barriga dura é uma coisa, assim, pra gente ficar de alerta. Mas se você é uma gestante saudável, se você é a gestante regra e não exceção, pode ficar bem tranquila. Certo? Então, me conta, esse conteúdo fez sentido pra você? Você conseguiu entender por que a barriga fica dura? Se vê sentido, comenta aqui pra mim que eu vou adorar saber. E um grande beijo e até o próximo vídeo.